Música Encosta pra cá Batalha da Ana Rosa Desafia Batalha da Norte Música Quem vem é você? Yongui pela Ana Rosa Vai, quem que você desafia dos caras? Aê, brota aí Tubarão Aê Chamou o Casca Grossa, hein? Que isso? Aê a alçada, hein família? Tubarão vs Yongui Duas lendas de São Paulo Batalha 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 Tá ligado, Zona Leste? Quero ver a mão de todo mundo levantada Todo mundo levantada Por favor, levanta a mão Eu queria contar um bagulho pessoal, meu Mano, conta Essa história é legal Aconteceu um bagulho meio chato, parça Comigo, tá ligado? Levanta a mão, levanta a mão Depois que o DJ soltar o beat eu vou Levanta a mão que eu tô de olho, hein? E aí, DJ Adder Solta o beat, cachorro Levanta a mão, Zona Leste Vou contar uma história pra vocês Agora, hein? Tudo, 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 tudo O que que aconteceu, Andrade? Parça, mó bololô Do que, mano? Eu tava lá, não sei o que lá, tá ligado? E aí? Aí, sei o que lá, não sei o que lá Minha mãe brigou comigo Não é nada Só quando fez Eu tava em casa Tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu vou pra Itaquera Que é pra assistir o quê? Bota na palestra E vem o oh, 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 oh E não tem ele cara Ele cara E se ela é se cara Respeita essa pô Pô, pô Pô, pô Agora você para Uns trata com a coroa Já outros não tem vergonha na cara Se chama Yogi Que vai ser retirado Porque pra fazer rima Você não tá preparado Irmão, eu juro Eu vim bem equipado É como fosse um filme Ou até um seriado Ele desafiou Yogi está errado Você é o homem Que desafiou o diabo Eu posso desafiar o diabo Porque mano Eu tenho minha cruz Abençoado Novos personagens Então não pega nada E se a primeira etapa É uma nova temporada Então seja bem-vindo Você já tá no limbo Eu chuto sua ponta De sábado Até domingo Só que esse cara Não rima na pista Nunca que o segurante Ganha do protagonista É Você não colabora Nova temporada Você tá na trincheira Só que a temporada Vai começar agora Ou você já esqueceu Que o tubarão Zerou a primeira Pode ter Zerado a primeira Pode ter passado Até pela trincheira Você já vai chorar Segunda-feira Porque isso é batalha Da letra Só quem manda As verdadeiras Mas a sua é mentirosa Então você vai Envergonhar todo Ana Rosa Manda as verdadeiras Eu sou mais competente Que verdadeira é esse Se o Judas Tá na minha frente Não Meu mano Eu não sou Judas Eu acho melhor Você pedir ajuda Eu amasso a norte Depois da aldeia Você que é o Judas Te convido pra minha ceia Para a ceia Não adianta Porque sua rima é ceia Se é ceia vagabundo Arranco todo o corpo do Yogi Batejanta pra todo mundo Batejanta pra todo mundo Seja pro moço Pra moçadama Ou vagabundo Porque o moleque É bem estruturado É de informação Cês tão bem alimentado Pô, 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 pô Barulho perdi Raul de Sem mais delongas Jurados em Três, dois, um Só um minutinho Dá uma segura Tudo no seu tempo, tá? Jurados em Três, dois, um Tubarão Aê, família Mas fala pro Yogi Nada está perdido Porque é tudo que vai Volta! E vocês querem o quê? Volta! E você já levanta a sua mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Em casa Levanta a mão Vem! 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 Cês ouviram a vibe? Vem! Oh! 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 Se o MC é cabuloso Então não tem porquê temer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então levanta a mão pra cima Pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tão bem! Oh! Oh! Mata aí cara! Ela é cara! Ela é cara! Ela é cara! Pou, pou! Pou, pou! Hoje eu vou matar esse saco de vacilo Porque eu tô em cima da base Então fica tranquilo Eu pego o beat Boto na mão e te aniquilo Carne do tubarão Hoje eu vou servir por quilo E vai ter self-service De rima elevada Mas só que esse cara Aqui não rima nada Tô pronto pro combate Então nós já te bate Derrota cê serve na hora MC Alacarte Então você é judiota Fica outra vez do capota Hoje vai ser self-service Uma foto da sua derrota Aqui até você deu vacilo Ele falou minha cara de um quilo Olha como que bateu um quilo Tu não rima uma grama que eu rimo E tu não bateu essa piada Só tá ligado que você não arruma nada Aqui não bateu vacilo Eu não rimo um quilo Quando eu tô no microfone Eu faço uma tomelada Porque sabe que eu vou te matar Hoje eu vou te pôr no seu lugar Que temporada é essa? O assassino em série acabou de chegar O assassino em série Mas só que eu sigo aqui vivão Hoje nessa batalha em cima da base Eu vou matar o tubarão Você pode falar até da foto Mas meu mano vai tomar no cu Eu tô amassando o querido da Norte Registro na lente do Manast Blue Eu não sou o querido da Norte Você tem que me desafiar Você tomou o querido da morte Que hoje vai tirar tua vida Você sabe que agora não brinca Eu não sou o querido da Norte Eu te bato não na rosa quinta Você não bata na rosa quinta Te mando lá pro quinto dos inferno Isso mesmo que agora que eu falo Tudo aqui é eterno Você pode chamar até a morte Pode chamar toda a favela Colocar a morte na minha frente Que com o microfone eu tô sem fanuela Ele sem for a morte Isso todo mundo aqui já tá vendo Eu não preciso batalhar contra a morte Porque se ela vir na minha reta Ela que sai correndo Não adianta, mano, agora eu vou falar Você tá ligado? Façamos assim A minha vida é abençoada A vida, pede um vídeo pra mim Como que sua vida é abençoada Se no primeiro falou que era o diabo Por isso mesmo que agora Com esse cara Meu mano, agora eu acabo Porque você se contariou Porque você é um eterno perdedor No fim das contas você quer ser santo Mas não carrego o peso de um pecador Como que eu não carrego o peso de um pecador Se todo dia eu erro e eu falho E reconheço o meu valor O pior homem É aquele que quer causar o meu enterro Que acha que todo mundo é santo Mas não enxerga os seus próprios erros Fechou, fechou daquele jeitão Aê família, cadê? Vamos fazer? Muito barulho pra essa batalha A gente vai discutir agora com os jurados Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa daquele jeitão Vamos fazer então Barulho pra esse terceiro round Só quem tá vivo vai vir com a mão lá em cima Só quem passou desodorante vai vir com a mão lá em cima Só quem tomou banho vai vir com a mão lá em cima Mas se você não tomou banho e passou desodorante Tá tudo bem também Vem geral Eu acho, não sei Quem vai dizer é a pessoa que tá do seu lado Vem geral com a mão lá em cima Terceiro round Vem geral, vem geral naquela vibe Se o MC tiver em choque é melhor ele correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas se ele ficou aqui é melhor representar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Terceiro round Vem geral, vem geral, vem geral Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Eu percebi que tá margem do desespero E você falou que o homem é o que enxerga os próprios erros Só que eu enxerguei o mais puro verdadeiro Com os erros do segundo eu te corrijo no terceiro Essa é a nota de corte Eu não fujo da morte Muito menos de nenhuma batalha Leste ou norte Só que eu vou te matar Então eu vou falar Falta mais 3 do seu time A prova eu vou gabaritar Não vai gabaritar Eu rimo pra caralho Na sua prova de hoje Tu não dá nem cabeçalho Em treta por treta Se ajeita e deita Eu mato o seu time E é letra por letra Pra mim não sai a porta É como uma caligracia Só que esse cara não tem rimarrada Tudo que fala é ideia vazia Eu reconheci todos meus erros Por isso que hoje é tua queda Porque o mano que nunca errou na vida Atira a primeira pedra Só que o time da pedra sou eu É o elemento da terra Por isso que você vai perder pro nego chucro Tamo aqui em Itaquera Esse cara vai morrer Tá de vacilação Toma zero na sua prova E chora com a sua redação Eu choro com a minha redação Porque batalha é uma composição Vocês sabem o nome da minha redação Autobiografia de um time campeão Autobiografia de um time campeão Que tem levis que guri Tem um guiz ilusão Autobiografia do time Que manda rima nervosa Que vai ganhar o Big Four Apresentou na rosa Essa rima nem foi legal Só falou o nome do time Com ênfase no final Pra mim não tem problema Aqui tu é freguês Não gostou? Faz a fila E vem um de cada vez Só que agora eu mando um free Como que eu vou fazer fila? Se você vai banhar pro gui Pode fazer a fila Faça só oferenda Tô jantando os MC E nem é hora da merenda Hora da merenda Até quando eu toco o microfone Se jantar é conteúdo E o que morre de fome Pois não apresenta nada Nas rodas cultural Tua cabeça dá um pão prato Pois não vale um real Fechou! Fechou, fechando Família! Aê família! Tem gente pra parar aqui Vamos fazer! Muito barulho pra essa batalha! E votação com jurados Daquele jeitão É isso aí Jurados em 3, 2, 1 Tubarão Passando pra próxima Mas aí família Muito barulho pro Yong Acontece! Acontece!